Fala aí galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, vídeo de hoje Vou estar aqui mostrando meus kits do Drealink, tá bom galerinha? Então se inscreva no canal e deixa o like aí Meta de inscritos, 200 inscritos e meta de likes para esse vídeo é 10 likes, tá bom galera? Como vai ter 10 likes se eu trago mais vídeos aí de Drealink Então aí, kits de casa né, aí é bonito Vamos ver aqui é de fora, kits de fora aí galerinha ó, bonito também Kits terceiro né, que todo mundo sabe aí que tem Golete de casa, ó bonito esse goleiro aí de casa Golete de fora também tá bonito E golete terceiro Galerinha, esse foi o vídeo do nosso canal E valeu galerinha Até o próximo vídeo, aqui é o longo aqui do canal né galerinha? Então, o time lá vai caçando longo Então, falando do time é Gaviões Vou estar aqui jogando a partida Para vocês verem Jogando aquela partida com o meu novo time de aviões Galerinha, eu vou aqui no desenvolvimento desses caras aqui Tá em velocidade Que eles tão precisando correr muito, viu? Aí, agora vamos nesse aqui de novo Marlon Agora Pronto, agora vamos jogar aqui uma partida de Drealink Vou jogar aí Em casa Se vocês gostaram do vídeo Deixem a meta aí de 10 likes Que eu vou estar fazendo mais vídeos E eu darei a link pra vocês Tá bom galera? E E como eu chegar aos 200 inscritos Vai ter Vídeo de desafios Tá bom galera? Como eu chegar aos 200 inscritos Tá começando aqui o jogo, galerinha Hulk Balé, Marlon Se aproxima, Marlon Chuta pro gol Gol Marlon faz o primeiro gol aqui Ó, lindo gol Lindo passe, ó Passou E já era Agora aqui mais uma partida Aqui mais um gol Aqui Vamos jogar só até o segundo tempo Tá bom galerinha? Pra o vídeo não ficar muito longo aí pra vocês Aí vai Vai Chuta Não galerinha Perdi um gol desse Não, não acredito Não tem nada não Vá O nome do time é Gaviões Se vocês quiserem jogar aí Mais online aí Tá bom galerinha? Coloca aí Nos comentários Hora e dia E o nome do seu time Pra mim tá sabendo Que eu tô jogando com vocês Tá bom? E é Gaviões Esse sinalzinho aí Quem não tem Drealink Eu recomendo pra vocês estarem baixando Drealink Vai lá na Play Store e pesquise Drealink Só que 2018 Vai aparecer Vamos lá 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 Vai 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 Ah não Ah não Vai vai Se preocupe não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá parando aqui o vídeo Que vai ficar muito longo Tá bom galerinha Eita, galera Primeiro eu vou fazer assim É melhor, se bater a meta De 20 inscritos Galerinha, eu vou trazer aqui Não vai ser mais nem Drealim Vou trazer aqui um jogo muito foda pra vocês Talvez eu possa trazer até Bomba Pet Tá bom, galerinha? Só se bater a meta de 10 likes Se bater a meta de 10 likes Eu vou colocar Flamengo Independente O jogo que vai ter Quarta aí no Maracanã É quarta ou é quinta, galerinha Vocês tem que assistir esse jogo Já tá acabando aqui o primeiro tempo Para o vídeo tá acabando também Tá bom, galerinha? Aí vai Vou deixar aí O link dos canais aí Da família Marley J2 Tá bom, galerinha? Vou deixar o link dos canais Da família Só da família Do canal Se você quer fazer parte da nossa família Coloca aí Hashtag família E acabou, galerinha E o vídeo foi esse E até o próximo Acabou Não acabou o jogo todo Mas terminou de 3 a 0 Que eu não vou ver mais até acabar Porque vai ficar muito grande, né? Então tchau O vídeo foi esse E falou Espero que vocês tenham gostado A meta é 10 likes Para trazer aí Mais jogo aí Eu vou trazer de Bomba Pet Tá bom, galera? Se bater 10 likes Se não bater Eu não trago, não Falou Tchau Obrigado